Esse capitalismo natural e ideal é muito difícil, se nós fizermos a descrição, por exemplo, na Europa, ou em Portugal, se nós fomos a Portugal, por exemplo, os grandes lobbies que nós temos considerado serem capitalistas são essencialmente financeiros, não dizem que praticamente não temos indústria. E isso faz uma enorme diferença. Enquanto que a imagem do capitalismo nos anos 30 e 40, mesmo nas caricaturas, era o homem da United States Steel, era com os Rockefellers, e isso era um pouco a imagem do capitalismo mais agressivo, nós hoje estamos perante uma realidade que é diferente e que é, em grande parte, um resultado também da correlação entre mudanças sociais e mudanças tecnológicas. E, no caso europeu, de mudanças políticas que têm de ser analisadas com mais detalhe, como é o caso da chamada Europa, ou seja, das regras europeias. Hoje, um importante baluarte de apoio das políticas como aquelas que foram seguidas nos últimos quatro anos é aquilo que se chama hoje Europa, que não desapareceu do mapa. A confluência entre a crise financeira de 2008 e o facto de na Europa haver uma maioria de partidos do PPDE criou a tempestade perfeita. Se as coisas tivessem sido diferentes, talvez não tivesse sido assim. A invenção das dívidas soberanas, uma coisa era a crise financeira, a invenção da crise das dívidas soberanas tem já fortes componentes políticos. Principalmente no caso da Grécia, na versão original, que depois gerou um movimento que os próprios alemães, à manada de altura, se assustaram. Portanto, temos que repensar de novo o problema da soberania e da democracia. Eu, por exemplo, tenho muitas reservas a este processo, que mesmo a esquerda tem apoio, de perda de soberania, porque acho que a soberania vai à democracia. Ou seja, nós, não existindo neste momento uma democracia europeia que não existe, verdadeiramente, e o Parlamento Europeu não é objetivamente uma instituição que possa representar democraticamente, de forma significativa, a Europa, na medida em que primeiro não há o envolvimento das pessoas em cada nação nessas votações, como o Parlamento Europeu, como o Sábado Marido, correspondem muitos casos a fraturas que não são aquelas que existem na política da maioria dos países. No tempo em que eu lá estive, a fratura mais importante era entre quem era mais europeísta e menos europeísta. Isso colocava, por exemplo, os dois grandes partidos europeus, o PPE e o Partido Socialista Europeu, do mesmo lado nas votações. Aquilo remendavam-se as moções e aquilo era uma trabalheira monumental, era um bocado de um, um bocado de outro. Quem é que ficava de fora? Ficava o Le Pen e o Crivine. Portanto, quer dizer, e ficavam aqueles portados britânicos que depois vieram dar origem ao Equipe, e que tem um magnífico slogan, na verdade seja dita, que é um dos melhores slogans sobre a Europa que existe, que é um dos símbolos que eles têm ao Bulldog, mais vale um Bulldog inglês do que uma couve de Bruxelas. Imensa pena de não poder usar esse... Mais vale uma serra da estrela do que uma couve de Bruxelas. Mas o problema é que são parecidos. Bom, não são parecidos. Cães não são parecidos com as couve de Bruxelas.